Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e hoje a gente vai falar sobre preparação de pele com foco em peles secas. Bom, eu falo mais sobre isso no meu Instagram, mas eu tô fazendo tratamento com Rocutan, então eu já tive pele mais oleosa, mais acneica, e agora eu tô passando por um momento com a pele muito, muito seca e sensível também. E eu, mesmo maquiadora, tive bastante problema em encontrar produtos, uma rotina de pele que desse certo na minha pele agora nesse estado. Então eu vim passar aqui minha rotina de pele, e como eu aplico a base também, algumas diquinhas, pra vocês que tem pele seca e estão sofrendo, sem conseguir encontrar essa rotina, e também pra quem pode ser que tenha a pele um pouco mais normal, mais oleosa, mas agora no inverno também vai enfrentar esse período que a pele fica um pouco mais ressecada. Bom, eu acho que um ponto-chave que a gente tem que bater aqui é a hidratação. Mas não é só a hidratação na hora de fazer a maquiagem, mas é ter uma rotina de hidratação, de cuidados com a pele. Uma maquiagem bonita é resultado de uma pele bonita também, tá? Então vamos começar aqui. Primeiro é bom a gente começar limpando bem o rosto. Então é legal você lavar, se você tiver em casa, né, lavar o seu rosto com um sabonete apropriado pra peles secas. Eu tenho pra indicar o Hidradip da Profuse, e eu tive bastante problema em encontrar sabonete que não repuxasse a minha pele, mesmo que tivesse essa pegada mais hidratante. E o Hidradip, ele realmente, tipo assim, não repuxa nem um pouquinho a minha pele, deixa a minha pele hidratada, super limpinha, e tem um cheirinho muito bom. Então eu recomendo ele, tá? É importante a gente lavar esse rosto também com uma água fria, porque, gente, a água quente, ela destrói o manto hidrolipídico da pele. Ou seja, ela tira a oleosidade e deixa a pele mais ressecada. E agora a gente vai pro segundo passo, que é tonificar a pele ou limpar a pele, né, se você não tiver em casa. Então eu tenho aqui pra mostrar pra vocês a água micelar da Biang. Eu comprei recentemente os primers da Biang, eu vou fazer uma resinha bem completinha lá no meu Instagram. Então se você tem curiosidade de saber sobre esse produto, já vai lá me seguir. E eu ganhei de presente essa água micelar. E o que ela tem de diferente? Ela fala que tonifica a pele, mas não tonifica como um tônico adstringente. Gente, pele seca não pode passar tônico adstringente, tá? Isso é específico pra controle de oleosidade de pele oleosa. Então não passe, porque senão vai causar uma irritação, provavelmente. E essa água micelar, ela fala que ela tonifica, mas preservando a hidratação dessa pele. Então é legal a gente ter essa função de tônico, mas pro efeito de reter a hidratação dentro da pele, tá? E gente, é importante também o tipo de algodão que vocês vão usar na hora de fazer a limpeza da sua pele. Porque pele seca, as peles sensíveis, tem maior chance de você acabar irritando a pele. Com algodão muito duro, então o lencinho demaquilante também tem que tomar cuidado. Pra você não provocar uma esfoliação excessiva nessa pele, que já é seca e já é mais sensível, tá? Importante também, gente, vocês não esfregarem assim. Sejam gentis com a pele de vocês, tá? Porque, por exemplo, se eu esfrego a minha pele, alguma coisa assim, ela acaba soltando mais pelinha. Então essas pelinhas não tem como cobrir com a maquiagem. Vai ficar aparecendo na maquiagem. Caso você já esteja com a pele limpa, né, como eu tinha dito, você pode não vir com algodão, por exemplo, e colocar o tônico na sua mão e ir pressionando o tônico no seu rosto. Que daí você não vai causar esse atrito que tem o algodão com a pele, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma água termal antes de vir com o nosso hidratante. Então, a água termal é muito legal pra você fazer em todos os passos da maquiagem. Principalmente se você tem pele seca. Porque ela vai dando aquele boost de hidratação toda vez que você passar ela. Pronto, gente. Agora a gente vai vir pra parte do hidratante, né? Pra maquiagem, é legal a gente não escolher um hidratante tão pesado assim, porque senão ela pode esfarelar na hora que a gente for pegar a base. Então é legal ter um hidratante um pouco mais fino, mas que tenha um poder legal de hidratação. Então eu vou indicar pra vocês esse nível aqui, ó, facial nutritivo, que ele é super acessível na farmácia. E, gente, eu acho ele um ótimo creme, tá? Tanto pra pele seca quanto pra peles normais, oleosas. Eu acho que ele dá super certo na minha pele antes de fazer a maquiagem. Então eu vou passar aqui um pouquinho dele. Ó, ele tem essa textura um pouco mais... Um pouco mais pesadinha, mas ele não... Mas ele é leve. Ele não deixa a pele oleosa, pra quem tem pele oleosa. E ele hidrata legal a pele seca também. Eu tô gostando dele. Então é legal vocês saberem também que a pele, ela não se comporta como uma coisa única. Então, às vezes, a sua pele tá mais ressecada, mas a sua bochecha tá mais hidratada. Então você também tem que sentir aonde sua pele tá precisando de mais hidratação. Pra gente vir com o nosso próximo passo, que é colocar um hidratante mais potente nessas áreas que você sente que a pele realmente tá precisando daquela hidratação. Então eu vim aqui com esse Bioderma, tá? Ele é pra pele irritada, pra pele sensível. E eu vou passar ele na região abaixo dos olhos, que normalmente é uma região que fica bastante ressecada. Vou passar ele aqui. E você vai passando aonde você acha que a sua pele precisa de mais hidratação. Eu usei esse da Bioderma, mas também tem o Cicaplast, que é muito bom pra fazer essas hidratações mais pontuais, tá, gente? Vou voltar novamente com a minha água termal. E, gente, essa preparação vocês não podem ter pressa, tá? Deixa o produto ser absorvido bem pela pele, porque se você colocar tudo na correria, a pele não vai estar absorvido tanto o produto e pode correr o risco da sua base craquelar, tá? E, gente, uma dica. Quando vocês forem comprar creme pra pele seca, não escolham hidratantes assim, ó, em gelzinho. Porque esses hidratantes, eles são mais legais pra peles oleosas. Porque ele não vai pesar tanto na pele oleosa e vai hidratar legal. Pra peles secas, a gente tem que ter um pouquinho mais de potência nesse hidratante, tá? Bom, agora a gente vai pra parte do primer. Para primer, gente, é legal vocês saberem que cada primer, ele tem uma função específica. Então, por exemplo, existem primers pra você fechar um pouco os poros. Só que, normalmente, pele seca não tem poros dilatados, porque os poros dilatados acabam sendo uma característica mais de peles oleosas, que precisam ficar mais abertos pra secretar mais aquele óleo que a pele produz. Então, não faz sentido você comprar um primer pra fechar os seus poros, porque, provavelmente, você não vai ter os poros muito dilatados. Então, pra peles secas, a gente tem que focar em primers que promovem mais a hidratação da pele. Às vezes, sua pele é mais sensível. Então, primers que reacalmem essa pele pra receber a maquiagem. Então, são tipos específicos de primers. Um que eu tô gostando, que eu tô usando, é o Fix Plus da MAC. Eu vou falar pra vocês que ele, na minha opinião, eu acho ele hidratante demais pra peles oleosas. Então, às vezes, eu vou colocar ele no final de uma maquiagem, por exemplo, e às vezes, quando a cliente tem uma pele muito oleosa, eu acho que ele dá mais um aspecto de oleosidade pra pele. Que eu acho ele muito hidratante. Então, ele é muito bom pra peles secas. E ele tem essa função de tanto hidratar a pele, como preparar a pele pra maquiagem, tá? Ele é como se fosse uma aguinha, como se fosse uma aguinha termal, só que mais específico para a maquiagem. Então, eu vou colocar ele de primer, né? Ele tem um cheirinho bem gostoso. Bom, gente, o próximo passo, então, é hidratar os lábios. É muito importante a gente hidratar os lábios pro batom ficar mais bonito quando a gente for colocar, tá? Porque aquelas pelinhas realmente acabam com o aspecto do batom, né? Então, eu vou recomendar aqui pra vocês essa pomadinha que chama Dermon. Que também foi minha dermatologista que recomendou. A minha boca, gente, estava estourada. Sabe o que é assim? Estourada mesmo. Desde quando eu comecei a tomar o Vocutã. E eu passei Cicaplast. Eu passei Cicaplast lábios, na verdade. Que eu acho que é um pouco menos hidratante do que o Cicaplast normal. Mas eu passei de tudo, gente. E minha pele, e a minha boca, estava assim, um caos. Estava o puro deserto do Saara. Gente, depois que eu passei essa pomada, eu juro que, tipo assim, de um dia pro outro, a minha boca ficou super, ó. Ficou mais hidratada do que quando eu não tomava Vocutã. Então, ó como ela é. Ela é um tubinho assim. Ela custa R$26,00, R$26,00 até R$30,00, assim. Então, vale super a pena. Ela vem bastante produto, porque é uma pomadinha que rende super. Então, eu pego assim com o dedinho, ó. Como é que ela é. E eu passo nos lábios. E ela não deixa os lábios brancos nem nada. Então, ela fica com um aspecto como se fosse de gloss, sabe? Gente, ela é sensacional. Eu gostei muito dessa pomadinha. Lábios hidratados. A gente vai deixar aqui. É bom colocar essa pomadinha, né? Ou algum hidratante que você tenha pra lábios. Agora, nessa hora que a gente ainda não começou a fazer base nem nada. Porque daí os lábios vão puxando aquela hidratação até a hora que você for colocar o batom, tá? Bom, agora então a gente vai pra base, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu aplico minha base. Agora com a pele mais seca. Eu vou usar hoje essa daqui, a Make Up For Ever. Outra HD. Olha como é que ela é. Ela é meio liquidinha, assim. E ela fica como se fosse um... Ela é pigmentada. Ela cobra, assim, uma cobertura média, que eu gosto. E ela não parece que você tá com base no rosto. Isso eu gosto muito em base. Eu não gosto de base que deixa aquele aspecto de que você tá com base, sabe? Então eu vou pegar ela, assim, um pouquinho. E vou misturar com esse creme da Cera V, que é próprio pra rosto. Só que pra mim ele não deu tão certo pra usar como rotina, sabe? Eu achei ele muito fininho. Mas pra colocar na base eu acho legal. Então eu vou colocar um pouquinho assim, ó. Se você não tiver com a pele tão seca como a minha, você pode vir direto com uma base hidratante, tá? Fujam das bases com efeito mate, tá, gente? Porque base com efeito mate, ela é própria pra peles mais oleosas. Porque ela vai deixar aquele aspecto bem sequinho. Agora, pra peles secas, vão ser poucas as bases com efeito mate que vão dar certo. Então eu vou colocar aqui um pouquinho ela no rosto, ó. E eu vou vir espalhando com a esponjinha. E por que com a esponjinha, tá? Essa esponjinha da Marissa Ad, ela é muito boa. Recomendo também, tem um preço ótimo. E por que que eu vou vindo com a esponjinha? Porque eu senti das últimas vezes que eu fiz maquiagem, que com o pincel, principalmente com o pincel Dual Fiber, o movimento do pincel acaba levantando pelinha do meu rosto. Porque meu rosto realmente tá muito seco e muito sensível. Então o pincel acaba levantando mais pelinha. E porque a gente vai fazendo um movimento de abrasão, né? Abrasivo no rosto. Com a esponjinha, eu vou depositando sem arrastar nada. Então, e ela é geladinha ainda. Dá uma acalmada na pele. Então eu vou, ó, depositando dentro da pele essa base. Empurrando mesmo. Uma dica pra quem tem pele seca também, gente, é não abusar da quantidade de base que vocês vão colocar, tá? Então se vocês colocarem muita, muita base, fica mais fácil da pele rejeitar aquela quantidade de base. Então tentem colocar uma quantidade suficiente pra você dar uma disfarçada nas imperfeições. E se depois precisar de mais correção, você vem com o corretivo, tá? Agora eu vou colocar novamente a minha aguinha termal. Pode ser o Fix Plus também, tá? Mas eu vou colocar a aguinha termal. Vocês viram que a minha pele tá com vício, ó. Ela tá com vício. Então se alguma partezinha der uma craqueladinha, é porque essa parte realmente tá muito, muito, muito ressecada pra ser tratada só agora na nossa preparação. Então agora eu vou vir com o corretivo. Esse é o da Too Faced, o Born This Way. Ele é um Born This Way mais hidratante. Eu gosto muito dele pra pele seca, tá? E corretivos nacionais que são legais pra pele seca. O Healthy Mix, ele não é nacional, né? Da Bourjois, mas ele tem um preço legal, que ele não marca nas linhas. Ele não é... A cobertura dele não é tão potente assim. Mas ele é legal pra pele seca. E também aquele da Maybelline, que eu esqueci o nome agora, mas eu coloco aqui pra vocês, também é bacana pra peles secas. Que normalmente são corretivos feitos mais pra peles maduras, que também tendem a ser mais secas. Então eu vou colocar esse aqui, ó, como ele é bem hidratantezinho. E eu vou colocar só o que eu acho que precisa corrigir, tá? Nas minhas olheiras. E vou vir de novo com a esponjinha. E aí? Bom, gente. Agora já fiz aqui a pele, a base, né? E o corretivo. Eu vou vir aqui selando. Uma dica. Se você quer usar pó, né? Às vezes a sua pele não precisa. Mas aqui, ó, como eu hidratei bem a minha pele, eu acho que ela tá muito peguenta pra ficar assim. Então vocês escolham um pó bem fininho e não carreguem na quantidade do pó. Então usem um pincel pequenininho pra você colocar o pó. Não faça aquele baking de jeito nenhum de colocar o pó e deixar lá. Não faz, gente. Pra pele seca isso é um perigo. Então, bem pouquinha quantidade de pó, só realmente pra selar as áreas que você acha que você precisa selar. Então, por exemplo, eu vou selar a área do corretivo aqui, vou selar aqui na zona T, que eu acho que é onde eu tô brilhando mais. E vai ser isso, tá? Então eu vou usar esse pozinho da Too Faced, ó, o Peach Blur, que ele tem umas partículazinhas de brilho que dão uma disfarçada nas olheiras. E ele é bem fininho também. Então eu vou pegar ele assim, ó. Pronto. E eu vou vir de novo com a minha aguinha agora, a Fix Plus, pra tirar esse aspecto de pó. Então, pra finalizar, eu vou usar um blush cremoso. É legal pra quem tem pele seca usar produtos cremosos. Então, blush cremoso, iluminador cremoso, tá? Porque ele não vai colocar aquele efeito de pó no seu rosto. Que às vezes pode aparecer que você tá com a pele mais seca. Então, esses blushes cremosos, eles tendem a dar um vício mais legal pra pele, tá? Eu vou usar um pincel, mas tem que ser bem fofinho, tá? Pra ele não machucar a pele. Então eu vou vir com o pincel, dar um sorrisinho e ir depositando esse blush e levando ele pra trás. Eu deposito na maçã e vou levando ele pra trás. Bom, gente, então é isso. Essa foi a preparação de pele pra peles secas. Espero que vocês tenham gostado. Que apliquem essas dicas em casa. Se vocês precisarem de alguma informação, se ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. Não deixem de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhuma dica, tá bom? Deixa o seu joinha pra me ajudar. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri